Saudações, futuros incríveis, campeão. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais. Depois de termos levado muitos dias a falarmos sobre a agricultura e as suas técnicas, hoje iremos introduzir uma aula de matemática que salva animais selvagens. E, concretamente, a nossa aula de hoje iremos falar dos animais selvagens. Por isso, se forem aberto, temos aqui esse cartaz que o informador trouxe para a visualização ou permitir facilitar aquilo que é a apreciação da riqueza do nosso país, que são animais selvagens. Bom, para iniciar a nossa aula de hoje, o futuro e o grito ao caminhão, na terceira classe já havia aprendido a diferença existente entre animais selvagens e animais doestres. definimos, lá na terceira classe, que animais selvagens são aqueles que vivem longe do homem. É verdade, nós aqui podemos usar o que é este nosso quadro ilustrativo. Este nosso quadro tem a variedade dos animais selvagens. Desses animais que estão aqui, eu quero acreditar que nenhum animal convive aqui com o caminhão, ou nenhum animal convive diretamente com o homem. Então, para isso queremos dizer que os animais selvagens são aqueles que vivem no seu habitat natural e que não estão em contato com o homem, não é? Podemos passar a repetir, dizendo que os animais selvagens são aqueles que vivem no seu habitat natural e que não estão em contato com o homem, não é? Em contato com o homem. O homem, diferentemente dos animais selvagens, vivem diretamente com o homem. Ou por outro, o homem pode ir à selva e buscar esses animais para domesticar. Não é? Estamos a dizer que os animais selvagens são aqueles que vivem no seu habitat natural e que não estão em contato com o homem. Não é? Os animais selvagens vivem em diferentes lugares. Mas, eles dividem-se em dois grupos. Quais são esses grupos? Encontramos animais selvagens terrestres e animais selvagens marrinhos. Estávamos a dizer que os animais selvagens podem ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo, encontramos os animais selvagens terrestres e o segundo, os animais selvagens marrinhos. Agora, vamos descrever, ou para perceber, a cada característica desses grupos de animais, que são animais selvagens terrestres e animais selvagens marrinhos. Bom, os animais selvagens terrestres são aqueles animais que se desenvolvem e vivem na terra. Os animais selvagens terrestres mais comuns terrestres são os selvagens. Temos a chita, temos o leão, o leopardo, a hiena, o cão selvagem, o chacal, o elefante, o rinoceronte, a girrafa, a zebra e o húmus. Esses animais até podemos encontrar aqui, temos o caso de rinoceronte, temos o caso de rinoceronte, temos o caso de rinoceronte, temos o caso de elefante, o leão e outros animais que ilustram o nosso cartaz. E os animais selvagens marrinhos ou aquáticos, referindo assim, quando relacionados ao mar, são todos aqueles animais que vivem na água, os animais selvagens marrinhos. Estamos a dizer que na água, ou no mar, os rios, também podemos lá encontrar o quê? Animais selvagens marrinhos, aqueles que vivem onde? Na água. É um exemplo desses animais, não é? A baleia, o dudouco, o polvo, a tartaruga marinha e outros animais. Temos o caso também do crocodilo, não é? É um animal selvagem, é um animal selvagem marinho. Então, em suma, estamos a dizer que os animais selvagens são aqueles que vivem no seu habitat natural e não estão diretamente em contato com o ovo, não é? Os animais selvagens dividem-se em dois grupos, que são animais selvagens terrestres e animais selvagens marrinhos. Dizeram, caro campeão, que os animais selvagens são muito importantes para a vida do homem ou para a economia do país. Não só, não é? Os animais selvagens são importantes porque podem também construir, não só uma fonte de rendimento para a mutação, como atrativo para as pessoas que gostam de observar o quê? Os animais selvagens, os animais selvagens, quando voem ainda para manter o equilíbrio, o equilíbrio natural. Há muita gente, vão falar de turistas, eles gostam de apreciar o ambiente, tinham fotografias aos animais e eles vão produzir o que é bom, e eles vão produzir várias revistas para facilitar aquilo que é o conhecimento, ou conhecer um animal, pode não ser no concreto, mas através da ilustração. Nós, por exemplo, fomos carregar, fomos lá na selva, ou na selva, para trazer esses animais, mas através de quê? Através das fotografias, através das ilustrações. Então, de jeito, os animais selvagens são muito importantes para a economia de um país, ou também para o equilíbrio da natureza. E hoje, nós vamos terminar por aqui o Futuro Incrível Campeão. Caso não tenha percebido uma questão, poderá lançar a sua dúvida na plataforma. E fique bem, até a próxima aula. Muito obrigado. Obrigado.